Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar da questão da historicidade de Jesus, ainda sobre a questão de Justino, procurando discutir alguns argumentos colocados pelo Antônio Miranda em uma nova live, retomando o caso de Justino. Eu tenho um primeiro vídeo em que responde a questão do diálogo com o Trífon, que segundo o Antônio Miranda, o Trífon teria colocado ali que ele duvidaria da existência de Jesus. Eu coloquei no vídeo anterior que não, essa questão não está colocada naquela época. E aí coloquei claramente, quem souber de algum texto dos primeiros séculos, três primeiros séculos, em que se discute a autenticidade de Jesus, por favor me apresente. Esse diálogo com o Trífon não se enquadra nisso. A discussão ali não é o Jesus histórico, é o Trífon discute, como aliás todo judeu, que Jesus não seria o Messias. Essa é a discussão, não é o Jesus histórico. Aí na live de ontem, o Antônio Miranda trouxe Justino novamente, só que desta vez ele não trouxe mais o diálogo com o Trífon, que ele havia colocado comigo. Ele agora mudou o argumento, ele agora está usando um outro livro, Primeira Apologia de Justino. E ali discorre nos capítulos 20, 21, 22, 23, onde segundo ele, Justino reconhece que copiou, criou o personagem Jesus fictício a partir dos mitos pagãos. Justino estaria confessando isso. Bem estranho, isso daí está num texto de uma apologia. Que apologia é essa? Uma apologia que o próprio Justino está dizendo que aquilo ali é uma fraude. Seria bem estranho, só de cara já seria estranho. Mas vamos ler os textos com calma do que se trata. Só deixando em comentário, que os argumentos colocados pelo Antônio Miranda na live, aqui tem um link da live, eles são muito mais baseados no tom de deboche do que propriamente no argumento. Tem toda uma ênfase de deboche e conteúdo cênico do que propriamente argumento em cima do texto. Então, mas afinal de contas, para Justino, Jesus era um anjo ou era uma pessoa de carne e osso? Será que o Antônio Miranda tem razão que para Justino Jesus era uma pessoa de carne e osso? Bom, quanto a isso não há dúvida. O Justino, nesse livro, Primeira Apologia, ele já diz, no capítulo 61, ele se refere a Jesus Cristo crucificado sobre Pôncio Pilatos. E no capítulo 21, que foi lido pelo Antônio Miranda, se fala em Jesus crucificado. No capítulo 11, se fala em que Cristo se fez carne e habitou entre nós. No capítulo 32, no capítulo 66, se fala que ele tornou-se um homem entre os homens. No capítulo 23. Então, não há a menor dúvida de que, para Justino, Jesus existiu de carne e osso. Ele se refere a isso. Ele se refere. Quem lê o texto entende que Jesus se fez carne. Não tem essa dúvida. Então, vamos afastar essa possibilidade de cara. São várias as passagens. Tanto no diálogo com o Trífano, quanto nesse Primeira Apologia de Justino. Bom, mas o que se discute ali, no capítulo 20 e seguinte? Bom, o que se discute ali é que ele está se referindo a episódios, eventos miraculosos da vida de Jesus. Quais? O nascimento virginal. A ressurreição. E ele está comparando esses eventos miraculosos, que não acontecem normalmente, com os mitos pagãos. Então, ele está trazendo paralelos do Justino. E está dizendo que sim, nos mitos pagãos, esses eventos miraculosos, cimentos virginais, ressurreições, aparecem sim nos mitos pagãos. O Justino não está negando isso. Isso é do conhecimento. Ele está trazendo esse fato. Agora, o fato de haver essas coincidências, significa que Jesus histórico não existiu? Esse argumento não tem nenhum sentido. É a mesma coisa que eu falo a seguinte. Olha, o Chico Xavier, ele faz, escreve mensagens psicografadas, certo? No entanto, a gente vê pessoas anteriores ao Chico Xavier, que também escreviam mensagens psicografadas. Logo, Chico Xavier, ele com personagem histórico, ele não existiu. Tem sentido esse argumento? O que você pode questionar é que a mensagem, o evento sobrenatural, ele, você questionar ele, que ele não existiu. Que você está assim como o outro também não. Isso é uma coisa. Mas não é isso que o Antônio Miranda está dizendo. Ele está dizendo que o personagem de Jesus é uma ficção. Então, não tem lógica isso. Não tem lógica isso. A gente vai ver que entre os personagens da história que são citados, são citados os casos de ressurreição de imperadores romanos, que se atribui aos imperadores romanos. Ora, antes dos imperadores romanos, essas histórias já existiam, certo? Não é? Vamos usar o mesmo argumento. Antes dos imperadores romanos, essas histórias de ressurreição já existiam nos mitos pagãos. Aí veio com os imperadores, surgiu essa história de que eles ressuscitavam. Algumas pessoas comentavam isso. Usando o mesmo argumento, então, podemos concluir que os imperadores nunca existiram. Percebe o absurdo do argumento? O argumento não tem... Ele não se sustenta. Ele não se sustenta. Bom, mas vamos às passagens. Capítulo 20. Primeira Apologia de Justino. Eu estou pegando a tradução em português da tradução que o Antônio Miranda citou. Agradeço aqui novamente ao Selig. Meu amigo Selig, que ele trouxe... Bernardo Selig, que ele trouxe essas cópias aí para eu poder mostrar aqui. Então, eu vou reproduzir aqui. Está lá no capítulo 20. Também as Sibilas e Estapes disseram que todo corruptível deveria ser consumido pelo fogo. Os filósofos estoicos têm por dogma que o próprio Deus se dissolverá em fogo e afirmam que, novamente, por transformação, o mundo renascerá. Então, essa é uma crença dos estoicos e que coincide com os cristãos. Ah, então, porque coincide e Jesus não existiu. Cara, meu Deus do céu. Vamos seguir. Nós, porém, consideramos Deus, o Criador de todas as coisas, superior às transformações. Por isso, se há coisas que dizemos de maneira semelhante aos poetas e filósofos cristimais e outras de modo superior e divinamente, e somos os únicos que apresentamos a demonstração, por que nos odeiam injustamente mais do que a todos os outros? Então, ele está reconhecendo os paralelos, mas em nenhum momento ele está dizendo que ele está copiando isso. Dizemos que tudo foi ordenado e feito por Deus, parecerá apenas que enunciamos um dogma de Platão. Então, o Antônio Miranda pegou nessa coisa, quer dizer, olha, olha, cara, o que o Platão está dizendo? Tudo foi ordenado e feito por Deus. É, o Platão disse isso. Logo, Jesus não existiu. Cara, meu Deus do céu, olha a frase, tudo foi ordenado e feito por Deus. Caraca, quantas pessoas já disseram isso, além do Platão? Ah, então Jesus não existiu. Ai, meu Deus, vai em frente, parecerá apenas que enunciamos um dogma de Platão. Ao falar da conflagração, outro dogma dos estoicos, ao dizer que são castigados as almas dos iníquos e ainda depois da morte conservarão a consciência e que a dos bons livres de todos os carros serão felizes. Então, veja, a consciência vai preservar depois da morte. Isso é coisa que o cristão inventou? Não, isso tinha na Grécia Antiga. Isso que tinha na Grécia Antiga. Parecerá que falamos com os vossos poetas e filósofos que não se deve adorar obras de mãos humanas. Não é senão repetir o que disseram Menambro, o poeta Cômico e outros que ele, que afirmaram que o artigo ser maior do que aquele que o fabrica. Então, são semelhanças entre as duas doutrinas, entre a doutrina dos estoicos e dos cristãos. Tá. Agora, daí vai dizer que o Jesus histórico, todo ele, não existiu. Você está identificando uma semelhança entre uma doutrina e outra. Só. É só isso. Nada mais além disso. A partir disso, eu vou concluir que o Jesus histórico não existiu. Vamos ao capítulo 21. Ele segue. Também quando dizemos que o verbo, o primeiro rebento de Deus, nasceu sem relação carnal, isto é, Jesus Cristo, nosso Mestre, e que ele foi crucificado, morreu e depois ressuscitado. Então, veja, Justino está dizendo que Jesus foi, morreu, foi e ressuscitou, foi crucificado, morreu e depois ressuscitou. Pessoa histórica. Crucificado e morreu, Espírito não morre. Espírito não é crucificado. Para Justino, é uma pessoa carne e osso que estava lá. Subiu ao céu, não se trata de um anjo, mas alguém de carne e osso. Não apresentamos nada, de novo, se se leva em conta que chamais de Filhos de Zeu. Porque nos Filhos de Zeu também nasceram de virgem, sem relação carnal. De fato, sabês que quantidade de Filhos que os vossos estimados escritores atribuem a Zeus, Hermes, o Mestre de Todos. Então, todos eles estão se referindo à questão de nascimento virginal. Realmente, nascimento virginal, você vai ter isso lá para trás. Agora, você quer dizer que, então, que Jesus não existiu? Você está atacando um ponto, né? Você está duvidando do nascimento virginal de Jesus, ponto. Essa é uma discussão. Agora, daí você descobrir que dizer, que daí a gente pode concluir que Jesus não existiu? Cara, isso é um salto quilométrico, né? Não é isso que o texto está dizendo. E lembrando o seguinte, essa associação de Hermes com Logos, há que se notar também que isso é feito, é um acréscimo que surge principalmente com os gnósticos e neoplatônicos, tá? Isso vem depois, hein? Depois de Jesus, tá? É porque é outra coisa, outra coisa que é constante não, tem no Miranda. Ele trata as doutrinas como atemporais. A ciência é atemporal. Tudo é atemporal. Ele não entende que as doutrinas vão evoluindo com o tempo. Ele não alcançou essa parte. Repete eternamente que é tudo atemporal. Asclepio, que foi médico, que depois de ter sido fulminado, subiu aos céus também. Tudo é questão do nascimento virgião. Agora, compara o resto da história do Asclepio, por exemplo. Só peguei a rosta da história. Ele foi criado por um centauro chamado Quiro. E, cara, tem alguma coisa parecida com Jesus, cara? Jesus foi criado por um centauro? Tá entendendo? Pega um ponto lá de uma doutrina, lá do pagã, aí mistura com a de outra, doutrina pagã, mistura com a de outra, mistura com a de outra. E tá se referindo só a esses pontos de nascimento virginal e ressurreição. Só esses dois. Tá? Aí fala do Dionísio. Também, se você for ver a vida de Dionísio, a Dionísio foi... O grande amor de Dionísio foi a princesa Ariadne. Ele se casou com a diária, pode descobrir abandonada pelo amante Teseu. Cara, quem olha a história do Dionísio, vai pensar na história de Jesus, cara? Caraca, não tem nada a ver, cara. Heracles, depois atiraram ao fogo. Tá? E aí vai. E vários desses aí não foram crucificados. Vários desses aí não foram crucificados, tá? Bom, então tá pegando, pensando coisas, né? Aí fala dos imperadores. Inclusive os imperadores de mortos, aos quais tendem sempre como dignos da imortalidade. E nos apresentais algum infeliz que jura ter visto César incinerado subir na pira ao céu. Quer dizer, tem um infeliz que jura ter visto César ressuscitar. Quer dizer, não é nem uma doutrina que é adotada lá pelos romanos, tá? É um ou outro lá que diz que César ressuscitou. E eles chamam de infeliz. Quer dizer, não é uma doutrina aceita lá. Mas enfim. E aí, é interessante que no livro, no vídeo do Richard Kerrer, que eu já analisei em outro vídeo também, ele cita esses paralelos com mitologia antiga. Ele não cita nenhum desses. É incrível, né? Ele citou Zíris, Adonis, Rômulo, Zalmats e Ana. E Ana. E Nana. Nenhum desses aqui que foi citado. Mas tudo bem. Vamos seguir em frente. Aí vai capítulo 22. Quanto aos filhos de Deus que são de Jesus, ainda que parecesse homem de modo comum, por sua sabedoria, mereceria chamar-se filho de Deus, pois como todos os escritores chamam Deus supernome de pai, afirmamos que ele de modo especial, fora do nascimento comum, mas está falando de Jesus. Como dissemos, nasceu de Deus, como verbo de Deus, embora isso coincida com Hermes, a quem vou chamar de verbo anunciador. Lembrando que essa coisa do Hermes surgiu lá depois dos gnósticos, tá? Neoplatônico, tá? Depois de Cristo. Se nos lançam em rosto que ele foi crucificado, também isso é comum com os antecitados filhos de Deus que admitisse terem sofrido. Com efeito, conta-se que eles não sofreram o mesmo gênero de morte, mas diferente. Então, olha que ele nota a diferença. Não é exatamente igual, tá? De modo que nem no fato de terem sofrido uma paixão particular, fica-se atrás em relação a eles, né? Porque é diferente. Ao contrário, prosseguindo o discurso, demonstra-se que é muito superior, ou melhor dizendo, já está demonstrado, porque manifesta-se por suas obras, as obras de Jesus. Nós anunciamos que ele nasceu de uma virgem, mas isso para nós pode ser semelhante a Perseu. Por isso, cura-se-côs, paralíticos, bababá, semelhante a Asclépio. Então, ele está anotando semelhanças entre a história de Jesus e relativos a eventos sobrenaturais, tá? Com esses do passado. O que não quer dizer que significa que haja aí uma cópia de toda a história, muito menos que você possa concluir que o Jesus histórico não existiu. Outra questão é quando ele fala de plágio. É interessante, é outro anacronismo que ele fala, que ele gosta de fazer anacronismo, né? Cara, na época de Jesus, cara, na época de Jesus, lá no século I, não existe plágio. Não existe plágio. O Nietzsche, no livro Gaia, Ciência, né? Ele observa que os poetas romanos traduziam as obras dos gregos sem um rigor histórico, buscando imprimir sua marca. Assim como Horácio traduziu Alceu e Antilóquio, e Propério traduziu Calímaco. De fato, traduzir era então conquistar, não somente negligenciando o histórico, mas ainda acrescentando uma alusão a um acontecimento contemporâneo, e antes de tudo apagando o nome do original para colocar o próprio nome no lugar. Não se tinha, contudo, intenção de roubar. Pelo contrário, agia-se com a melhor consciência do império. Veja, o simples fato de copiar a história de um outro, na época, não era visto como roubo. Nietzsche, Gaia, Ciência, falando, tá? Agora, o livro do Peter Burke, do Polímata, ele fala que o termo plagiário, né? Ele significava, no início, sequestro. O historiador romano Suetonio, o historiador, ele diz que havia duas formas de plágio, ambas semelhamente punidas pelo imperador Augusto, que era vender pessoas livres como escravas e roubar escravos para vendê-los. Ninguém fala de plágio como cópia de obra, entendeu? Na época, não tinha isso. Então, fulano, ah, fulano plagiou. Aonde? No século I? Bom, não foi. Entendeu? Eu estou dizendo o seguinte, está usando o termo plágio de modo anacrônico, tá? É isso que é o primeiro que vai usar o conceito de plágio, no sentido de roubo, de propriedade intelectual, é o poeta marcial, depois de Jesus também, lá no século I, mas já depois de Jesus, que ele fala ali da cópia do Fidentino. Eu falo assim, segundo consta, Fidentino, tu lês os meus trabalhos ao povo, como se fossem teus. Se queres que os digam meus, mandar-te-ei de graça os meus poemas. Se queres que os digam teus, compra-os, para que deixem de ser meus. Quem busca fama por meio das pessoas alheias, quem lê como suas, deve comprar o livro, mas o silêncio do autor. Então, aqui está claro que o conceito de propriedade intelectual está se formando. Bom, conclusão. No diálogo com o Trífão, eu já deixei claro lá que Jesus, para Justino, definitivamente não é um fantasma. Essas teses são absurdas. É uma leitura totalmente equivocada do texto. O que está sendo discutido ali é que Trífão, judeu, ele não está discutindo a historicidade de Jesus. Ele está discutindo que Jesus não é o Messias. É isso. E aí Justino defende. Não, ele é assim o Messias. Essa é a discussão. Agora, nessa questão da apologia de Justino, existe, Justino está trazendo coincidências com os mitos pagãos, que todo mundo já sabia que essas coincidências existiam, com relação aos fatos sobrenaturais. Não com relação à história toda. Ninguém está questionando a historicidade de Jesus. Ninguém está questionando. Está questionando esses milagres aí, ressurreição, nascimento virginal, que tem lá nos outros. É essa questão que está colocando. Então, ele reconhece que são semelhanças, principalmente desses eventos sobrenaturais, mas isso jamais poderia levar à conclusão de que toda a história de Jesus fosse um mito. É absurda essa conclusão, a partir do texto. E para deixar qualquer dúvida, em várias passagens do mesmo livro, eu citei aqui, Justino diz que Jesus tornou-se um homem entre os homens, capítulo 23. E o uso do termo plágio é totalmente anacrônico. Então é isso. Muito obrigado, então.